O resto começou sozinho já. Calma, calma. Calma, calma. Calma, desculpa, a gente já ficou em ensaio, tá? Será que é verdade que todo crítico musical, na verdade, é um músico frustrado? Olha, porque de frustração eu entendo, mano. Pode acreditar. Foi isso, não fiz. Fala, galera da Batéria e da Boa Música. Eu sou o Fernando Dian, aqui do nosso canalzinho. O canalzinho do Fernando Dian. Galera, tem um vídeo circulando na internet do Hed Stadeu. Aquele Hed Stadeu lá que faz crítica das bandas, dos músicos. Vi realmente que é uma grande porcaria. Pelo que eu vi aqui, parece que ele também é baterista, cara. Eu não sabia disso, mano. Caraca. E a galera falou pra eu reagir aqui a esse vídeo aí tocando bateria lá no podcast do Amplifica, né? Com aquele guitarrista do Angra, o Rafael Bittencourt. Ele tocou lá uma música lá do Legião Urbana. E eu quero ver com vocês, cara. Vamos ver se realmente todo crítico musical, na realidade, é um músico frustrado. Será que ele também é um bateria frustrado, bicho? E já vai deixando o like aí. Por acaso você não conhece esse canal do Yankee, te convido a se inscrever aqui pra ficar ligado nesse mundo muito bizarro da música, mano. Vamos ver aqui um crítico musical tocando bateria. Porque eu acho que pra ser crítico, tu tem que tocar pra caramba, né, velho? Pra poder criticar, eu acho, eu acho, cara. Vamos lá, então. Solta o Play DJ, em Reste Stadeu, tocando bateria. Tentava entender, tentava reproduzir, aí voltava de novo com o disco, você tá entendendo? Então é uma coisa que todo mundo da minha geração desenvolveu ouvido. Por isso que às vezes a gente fala que a gente tem facilidade de improvisar, também por isso. Olha! Porque a gente treinou o ouvido a adolescência inteira, cara. Peraí, peraí. O pai dele é bom, então, né? Ele falou aqui, ele escutava música, né? Aí desenvolveu ouvido. Então ele falou aqui, que ele já falou aqui que ele é bom de improvisação, mano. Bora ver o que ele vai improvisar aqui, velho. Improvisação, hein? Marca aí. Pode separar meus 10% aí, hein? Ah, essa é boa, hein? Peraí que eu tô lendo agora. Ele tá lendo, cara. O Rafael não toca a música do Legião, mano. Filhada, mano. Depois fala que eu não fico ouvindo a música brasileira, né, mano? Olha o cara lá. Não toca Legião, mano. O raiz começou sozinho já. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, desculpa, isso só foi ensaio, tá? Isso foi ensaio. É, a minha é tudo ao vivo, viu? Calma, que agora eu vou... Ah, filha, não. Fala que tá um pouco desafinado, Rafa, mas eu acho que vai fazer a vibe. Não, não, não. É que às vezes eu toco torto mesmo, que eu tô lendo aqui, eu fico... Posso desafinado, entendeu? Tá desafinado. Não, tá bom, gente. Vocês estão muito por isso, não é possível. Ó, lá vai. Olha o rádio daí, cara. Olha o chimãozão aí, ó. Ficou cheio. Toca ali, ó. Na caixa, e o bátio, quando eu tô lendo aqui. Não tem nada, não é o que passou, mas tem amor e o tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir. Será que vai fazer uma frase louca aí? Prática. Prática. Bem mais velho que esse sangue amarrou E tão sério E selvagem Selvagem Esse bubão vai correr, cara. Ele vai se balançando, bubão. Veja o sol dessa manhã A tempestade que chega é da cor dos seus olhos E tá caindo também, Eduardo. Castanhos Então me abraça forte E diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo Escuro Mas desde O que foi? O que foi? O que? Ninguém prometeu Ninguém prometeu Não é fogo Perdido Somos tão jovens Eita, está caindo da mente pra caramba aí. Caraca, velho. O que foi se escondido é o que se escondeu. O que foi se escondeu. Ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. E todos estão chorando. Pra acabar. O que foi se escondeu. 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 Cara, eu estou desesperado. Eu falei que é o Bumbo, cara. Então, o Bumbo estava andando aqui. Já estava meio. Pera aí, tem um pezinho ali. Não, não. Já botei no lugar. Relaxa. Tem um pezinho ali pra isso. Não, o pezinho não adianta. Eu não estou adiantando porra nenhuma esse pezinho. É, desculpa, cara. Então vamos botar algo bem pequeno. Mano, todo músico que não toca legal é assim. Sempre coloca desculpa em alguma coisa. Sempre tem uma desculpa, cara. Rapaz, Regis Tadeu, como baterista, ele é um ótimo crítico musical, mano. Sensacional, cara. Bicho. É um bateria medíocre mesmo. Frustrado, cara. Não aguentou o tempo. Ficou oscilando. Desquantizado. Nem sei se a palavra existe. Tocar quantizado, né. É tocar certinho. Cada notinha em seu lugar. Tinha hora que ele se atrapalava todinho ali, cara. Mas tudo bem, né. Ele não é baterista profissional. Ele é um crítico musical. Dá pra fazer um som ali com os amigos no fim de semana, né. Tomar uma cerveja e fazer um som. E aí, o que você achou também do Regis Tadeu tocando bateria? Pra mim, ele é um baterista bastante medíocre. Ele é um ótimo crítico musical. Mas baterista, cara. Mano, passou longe pra caramba, Pedro. Comenta aí o que você acha do Regis Tadeu tocando bateria. Comenta aí porque eu quero ler teu comentário, beleza? Comenta aí. E se você chegou até agora aqui e assistiu comigo esse vídeo muito engraçado, deixa o like. Se por acaso você não conhece esse canal aqui, te convido a se inscrever nesse canal aqui pra ficar ligado nesse mundo bizarro da música e esses vídeos engraçados aí. Músicos frustrados. Tamo junto e não esqueça, não esqueça meu amigo Batera. Meu amigo Batera frustrado. Você vai ser o melhor se você criticar os outros.